Gabriel Menino é afastado pela diretoria do Palmeiras para se recuperar e vai passar por cuidados especiais. Enquanto isso, Lucas Lima está de volta, treinou sem restrições e pode reforçar Verdão nos próximos jogos. Estas são as notícias do boletim do nosso palestra desta sexta-feira. Fiquem até o final que eu vou contar tudo para vocês com detalhes. E vamos direto então, sem mais delongas, falar sobre Lucas Lima. Ele que se recuperou de uma lesão na coxa direita, era uma lesão muscular que ele tinha. Já passou por toda a transição física e hoje treinou sem qualquer tipo de restrições na reapresentação do elenco após o clássico de ontem diante do Santos. Vai lembrar que os titulares de ontem fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os outros jogadores fizeram atividades técnicas. E Lucas Lima esteve presente de forma integral. E agora partindo para uma notícia um pouco negativa. Gabriel Menino está cortado dos próximos jogos do Palmeiras. Isso porque ele ainda tem resquícios de uma lesão de uma partida do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, a partida de fevereiro, quando ele sofreu uma entorce na partida contra o Curitiba. Ele acelerou a recuperação para poder jogar, por exemplo, a final da Copa do Brasil. Ele não teve férias nesse início de temporada, diferentemente dos outros jogadores do elenco. Ele estava naquele grupo C que jogou as primeiras rodadas do Paulista. Então foi uma sequência de aceleração, de recuperação de lesões. Eles ficaram fazendo esse processo repetidamente até que o jogador sentisse muitas dores. Ele tem algumas fraturas, inclusive, e estava jogando na base de remédios para poder aturar, para poder jogar sem sentir dor. Inclusive, ele não estava batendo faltas ou cobrando escanteios para também evitar agravar essas lesões. Então o Gabriel Menino agora vai passar por cuidados especiais. Cuidados 100% de atenção pelo Núcleo de Saúde e Performance. Isso foi revelado também pelo auxiliar João Martins ontem, que o Gabriel Menino está fazendo um tratamento especial por causa do pé dele. Então a Bel Ferreira não conta com o Menino nos próximos Jogos do Verdão. Alain Periur já está de volta e já jogou ontem. Ele que também tinha uma pequena lesão, tinha na verdade um edema na coxa, nem chegava a se caracterizar como uma lesão. Mas já está recuperado e também já está 100% à disposição da comissão técnica. Essas foram as notícias aí desse boletim médico do Palmeiras desta sexta-feira. Caso você tenha gostado do vídeo, peço por favor que deixe seu like também, inscreva-se aqui no canal do NP, ative o sininho, porque assim todos os vídeos vão ser enviados via notificação diretamente para o seu celular. E também caso você prefira ouvir o boletim em áudio, basta você usar a Orelo Audio, uma plataforma de streaming gratuita. Tem aplicativo gratuito para o seu celular, que lá a gente sobe todos os boletins do nosso palestra e também todos os NPcasts. Quando a gente faz esse programa semanal aqui no YouTube, tudo isso está disponível lá na Orelo Audio. Meu nome é Guilherme Paladino, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu e falou!